Eu achei sensacional hoje esse bate-papo com os alunos sobre profissões. Você poder falar para eles que estão passando por uma fase pela qual você já passou, poder falar do que a gente fez na vida, das escolhas que eu acho que a gente fez. Toda escolha envolve você encontrar um caminho e às vezes você abandonar o outro. Então acho que a gente vindo e mostrando que a gente começou de um jeito e hoje está fazendo outra coisa, oferece para eles a oportunidade de ver que a escolha da profissão não é uma questão de vida ou morte. Eu acho que é a primeira decisão que eles fazem que é 100% na conta deles, na vida. Porque ninguém pode resolver ou decidir a sua carreira por você. Eu sei que eu não tive essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade de falar com vários profissionais em diferentes profissões. Quando a gente faz essa troca com eles, a gente mostra para eles como será, em princípio, a vida deles no futuro, se eles abraçarem essa profissão ou aquela. Então a escolha da profissão é uma escolha de realização. Eu saí hoje mais feliz do que eu entrei aqui. Por isso coloquei as crianças na escola Corcovada. Eu sou eternamente grato.